De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu dorso ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Dessa voz tão risonha A chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato, do medo Da perda te estranha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades